Mais uma luta para o GP de 100 mil reais, luta programada para 3 rounds de 3 minutos. Assim que o combate começar, o responsável pelo ringue será o árbitro central, André Barbieri. E vamos agora, porque as emoções começam assim, pelo corner vermelho. Ele que pesou 63 quilos cravados, tem 26 anos de idade, 1,80m de altura em seu cartel profissional. 26 vitórias, 7 derrotas, 1 empate da Academia Striker Team da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. Senhoras e senhores, com vocês, Neymar Almeida. E vamos agora ao seu adversário do corner azul, que pesou 63 quilos cravados, tem 1,70m de altura, 29 anos em seu cartel profissional. 35 vitórias, 6 derrotas da Academia Team Moraes, da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Senhoras e senhores, com vocês, Vinícius Moraes. Boa noite, senhores. Eu estou aqui para conduzir o combate de vocês, e acima de tudo, preservar a integridade física de vocês. Mas para isso acontecer, eu preciso que vocês me escutem durante a luta. Quando eu pedir para parar, ou tocar em vocês, a gente para e retoma a luta do Senhor. Está aí, galera. O quadro comparativo para vocês na tela. Do corner vermelho aí, ó. Temos de um lado 29 anos, do outro lado 26. O peso é 63 quilos. O Vini Moraes, com 1,70m, o seu adversário, 1,80m. E o cartel, 41 lutas, 35 derrotas, 6 empates. É o cartel do Vini Moraes. 34 lutas, 26 vitórias e 7 derrotas. É o atleta do corner vermelho. É, galera. Vimos aí que tem uma leve diferença aí de altura, né? São 10 centímetros de altura. Vamos ver se essa altura aí faz diferença. Começa o combate. Neymar, da equipe Strike, no corner vermelho. Bem mais alto aí que o seu adversário. São 10 centímetros, né, cara? Olha como é que faz diferença. Pô, é muita coisa, cara. Já botou uma canelada ali na costela ali, hein? Servida. Boa, boa. Chegou a estralar. Pintinha ali com a perna de trás. Neymar com aquela postura mais em pé zona. Já coloca outro bom chute ali na altura dos antebraços. Tá tranquilo aí nesse primeiro round aí o Neymar. Mais uma lapada no braço. Trocou a base. Aí o Vinícius. Olha, eu, na minha humilde opinião, tudo pode acontecer. Mas o Neymar aí, na minha opinião, é um dos favoritos aí desse 100k, né? Nem dessa luta, viu, mano? Ele tá ali nos favoritos. Exatamente. É aquilo, né, cara? Tem muito atleta bom. É GP. A gente sabe que muita gente pode ficar pelo caminho. Ui! Mas tem muita gente que a gente sabe que são grandes favoritos pra estarem ali na final, né? Mas tudo pode acontecer. É um atleta aguerrido. Neymar agora já mostrando a que veio. Tentando encurralar o Vinícius. Tá tomando conta do centro do ringue, né, Hugo? Tomando conta do centro do ringue. Jogando no time certo os golpes. Fazendo fintinha ali e sem desperdiçar golpes, né, cara? Isso é muito importante. Short bem levantado ali, mostrando as pernas ali, provocando o seu adversário, né? Tem essa, né? Os caras falam que quando o cara levanta o short mesmo ali, é provocando o adversário pra ele chutar a coxa, né? Tem. Tem gente que fala que é uma provocação. Tem gente que fala que é pra evitar o tip ali na altura do short também, pra deslizar na hora que der na perna ali. Então, cara, depende do atleta ali. Cada atleta vai utilizar pra um fim, né, essa levantadinha de short aí. Tem atleta que é estilo mesmo também. Quer mostrar o shape, quer mostrar as coxas, né? Tá aí, há dois minutos do primeiro round, o atleta dá strike ali do corner vermelho. Tá jogando melhor, tá conectando bons chutes no braço. Daqui tá estralando o chute, galera. Daqui tá estralando. Eu tô vendo o braço. Bom chute na coxa também. Tô vendo os braços do Vinícius. Tá vermelho, braço esquerdo dele. Já tá abrindo o bico. Mas cinco lapadas dessa aí já não tem mais braço. É, é complicado. Oiê! Dá pra ver que o braço dele já tá caindo ali, cara. É muito complicado você ficar recebendo esse chute isolado no braço, assim, né? O atleta, ele vai consumindo ali a força, vai consumindo e pá! Quando solta, solta uma lapada. E mexendo com o pior, com o seu psicológico. Vai acabando com o seu psicológico. Cara, o psicológico nas lutas é muito importante, né? Se você se deixar abalar ou pra um golpe que te machucou. Porque não é só físico. É, você toma um golpe na perna, mas se você não tiver um psicológico bom pra absorver esse golpe e a dor e continuar bem, complicado. Complicado, o psicológico é muito importante. Tem muita gente que perde a luta já antes da luta, né, cara? Muitas vezes na própria pesagem, muitas vezes na encarada, muitas vezes ali na hora que sobe no ringue, o jeito que o outro cara sobe, o jeito que o cara te olha em cima do ringue, que ele se comporta. Muitas vezes você é até melhor com o adversário fisicamente, esteticamente, tecnicamente, mas psicologicamente ele te quebra. Mas no olhar o cara já ganhou a luta de você, né? Muitas vezes ele ganha de você ali já na pré-luta, né, cara? E bora pro segundo round, galera. Neymar lutando aqui no corner vermelho e Vinícius Moraes no corner azul. Aí, dado o início do segundo round. O braço do Vinícius ali já tá bem vermelho, o braço esquerdo dele, que é esse braço aí, ó. Tá tomando mais, tentou devolver. Oi, dois pontos chutes. Mostrou o jogo, mostrou agora, só. Olha lá, pintando. Agora o Neymar já bloqueou, viu que tá forte o chute também, não quer tomar. Um chute na coxa. Tentando pressão aí, tentando pressão pro cima do Neymar. Neymar continua chutando de direita no braço. É o braço perigoso aí do Vinícius, pelo menos, que toda hora ele tá de canhoto, né? Não sei se ele é canhoto, de fato. É que, na verdade, Edu, ele tá chutando o braço esquerdo, né, do Vinícius, ó. É, então, mas ele tá mudando a base. Toda hora o Vinícius, ele muda a base. Sim, sim. Oi. Oi. Tá minando ali o... Talvez o maior perigo que tem ali a oferecer pra cima do... Do Neymar seja as mãos ali. Eu não conheço bem o trabalho do... Do Vinícius. Mas o cara deve ter estudado, né? No mínimo aí o Neymar deve ter estudado, visto que as mãos dele é perigosa. Ele tá minando aí os braços aí. É, galera, lembrando que nós estamos aqui com a luta de Muay Thai. Golpe nos braços. Esses golpes que explodem aí no braço. Isso aí tudo é o adversário. Ele vai elevando a pontuação dele ali no... A vantagem dele na luta, né? Nada disso aí é defesa, não. Não é bloqueio, não, tá, galera? Perdão. Então... Exatamente. Ô... Hugo, é o que eu falo. Do fio de cabelo até a unha do pé é alvo. Você chutou, botou mão, pegou, é alvo. Perfeitamente. Muita gente aí pode estar assistindo. Às vezes você vem de outra modalidade. Ou você não entende muito bem a nossa regra aí do Muay Thai. Esse chute no braço, galera, ele dá vantagem pra quem tá golpeando. Principalmente quando estrala e causa dano. É chute limpo, não é bloqueio. Exatamente, galera. Quando faz esse movimentinho aí de fazer absorção no braço dentro do Muay Thai, isso tudo é vantagem, é ponto. Vamos dizer assim. Bom. E o Neymar continua ali fazendo fintinha com a perna de trás dele. Continua a ter boa saída ali do Vinícius. Passou no vácuo aí. Mas é aquilo, né? Tem que responder, cara. Tem que responder. Ficar desse jeito aí tá segurando a parador pro Neymar. Difícil a situação dele. Tá complicado. Não tá levando a luta. Tá tomando a pior. Isso é o segundo round. Cara, vai ficar com os braços aí uns dias de molho. O árbitro pede luta. Eles param ali frente a frente, dão uma ciscada, dão uma cutucadinha com o Jeb. Neymar ameaça. Boa mão por cima ali. Mão perigosa agora. Só que é aquilo, né? É a mão que ele tá tomando mais chute ali. Então vai minando a força também desse cruzado dele. Sim. Bom. Terminamos mais um round aí. O Neymar tá tranquilo. Vem de boa. Andando no ringue. Tá com a luta na mão até agora. Tá com a luta agora. Até agora, se acabasse agora, a luta tava ganha com certeza aí pro Neymar. Mas, temos ainda mais um round aí pra decidir se é isso mesmo, né? Não pode contar vitória. Perfeitamente. Vamos ver agora o Vinícius Moraes aí, se ele vem pra cima. É que nem o caso da primeira luta do Felipe e do Petroski. O Petroski conduzindo ali a luta e tal. Mas no último round, o Felipe veio e pôs umas mãos ali. Quase deu bom. Então, o último round, cara, é um round que nessa situação, o Willian tem que vir pra cima, metendo mão, tentando ir pro tudo ou nada. Começar o terceiro round, os dois se abraçam ali. E a luta começa. Agora o Willian tenta deixar o bloqueio alto ali. Mas se você analisar, mesmo ele bloqueando, pela diferença de altura, bom cruzado do Willian, o Neymar deu uma balançada ali. É aquilo que eu falei, agora era a hora dele vir jogando essas mãos pra tentar buscar a luta. Melhor momento aí do Vinícius Moraes. E agora vai pôr pressão. Se quiser buscar, tem que pôr pressão, né? Andando na direção aí do... Botou a mão e sentiu, viu? Ele segurou, mas sentiu essa mão aí, ele não pode demonstrar. Mas sentiu, sentiu. Sentiu a mão na cabeça ali, a primeira que o Willian conectou, ele também sentiu. Eu sei que voltou ali um pouquinho do almoço aí, até no esôfago ali um pouquinho. Engoliu de volta pra continuar a luta, porque Muay Thai é isso, galera. Muay Thai você não pode mostrar dor, você não pode mostrar a contundência, você não pode mostrar que o cara tá te quebrando, não. Você tem que manter a expressão fria ali. Mais chute no braço. Ó, dá pra ver ali até no ombro. Né, quase no ombro do Vinícius Moraes, que negócio tá feio, sangue pisado. Sangue pisado, se você olhar ali, tem um caroço ali no braço, ali já ergueu. Aí ó, aparecendo na tela pra vocês e é mais, mais chinelada. Braço caiu já ali, ó. Tem mais braço não. Andando pra frente, sem dó, sem misericórdia. Vem jogando mão ali no Neymar. Neymar tenta segurar ali a luta, dá uma risadinha. Tá com a mão perigosa ainda, viu? Tem que ter cuidado aí, né? Encontrar a mão no fígado aí, acaba o jogo. Mesmo com o braço ali todo marcado, ele tem um punch bom. É, então. Como eu falei, era estratégia minar os braços dele, hein? Era, porque ele tem a mão perigosa. Mesmo assim, ó. Ele busca o tempo todo ali o... O intestino grosso do... Do Neymar. Neymar tentando botar uma quina aí de contra com o rosto dele. É aquilo, o Neymar começou a ficar atento com essa mão, né? Pra entrar. Chama ele pro combate ali. Não vai com os dois ali. Mostrou o cotovelo aí pro... Pro Vinícius Moraes. E daqui parece que eu vi um leve cortezinho ali, hein? Não vi, não tenho certeza por causa do ângulo. Mas, ah, teve sim um corte no supercílio. Cortou o supercílio do Vinícius aí, ó. Nessa cotovelada que ele colocou de encontro. O gol. E final de round, galera. Os dois atletas se cumprimentam aí no centro do ringue. Aquela demonstração de respeito entre o Neymar, da Strike Team, e o Vinícius de Moraes. Lá do Lescano Team. O Lescano Team que vem lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, galera. Então a molecada saiu lá do Mato Grosso do Sul pra tá aí lutando, pra tá representando. É isso, galera. Tem gente aqui de todo o país. E vamos ver aí o que os árbitros enxergaram nessa luta. Na minha opinião, foi vitória do Neymar. Muito chute limpo, muito chute inteiro ali nos antebraços, no meio do corpo. Mas, e um cotovelo de encontro ali que deu esse corte no final. Dominando bem ali as passadas. Dominando bem a distância de luta. Todo o golpe que jogava, conectava inteiro. Vinícius já acabou dando umas boas mãos, principalmente agora nessa reta final. Jogou umas mãos boas, principalmente uns cruzados ali no Neymar. Bateu no corpo forte. Os dois fizeram uma luta muito boa. Porém, agora é hora dos árbitros. A galera que não entende muita regra do Muay Thai, tudo que tá na frente é algo. Braço é algo. Era a ideia buscar o braço dele. Ou você já luta buscando o braço, minar a mão do adversário. Porque mesmo no final do round, ele botou as mãos, quase manda você e a raça pra cima, hein. Então, nossa estratégia aí é pegar isso de conta. Só que como ele começa a andar pra trás, temos que mudar um pouquinho, então ela começa a se dar mais. E foi aqui que se ganhou a luta. Você viu o braço dele, né? Eu falei, ficou com dó não, mano? Então, mano, luta é luta, tem jeito. Você viu o outro de cima aqui, é um que é pegar o outro. E o próximo que você via, vai pegar a canela, tem jeito. E a canela? Tá dolorida ou tá suave? Dá pra fazer mais uma luta? Tô pronto, tô próximo aí, pode mandar. Mulher de doido, manda um salve para a galera e fala o que você vai fazer nesse sem carro se você levar. Eu tava falando na transmissão que, na minha opinião, você é meu favorito pra levar esse GP. Essa é a minha lisa de opinião. Então, eu não me pego como favorito. Eu tô igual mais um aqui, eu pego como a Jairão. Mas o cargo que você vem aqui se mandou rir comigo, eu vou ter que machucar, eu vou correr pra baixo, vou ganhar a vitória aí. E levar sem conta pra cá. Levar o dinheiro lá pra ter que ir de frente. Levar o dinheiro lá pra ter que ir de frente.